Boa tarde, Nico! Aqui é o Daniel, de Era Nova, com a praça de todos pelo trabalho. Nico, você não é 10, você é 1000! Daniel, perigoso! Daniel, perigoso! Tamo junto, Daniel! Me abandona, não! Arma um churrasco e me chama, moço! Próxima! A ele aí, ó! Boa tarde, Nico! Eu sou o Marcos, do Jardim P. Fala, Marcos! Tudo bem no Jardim P? Tamo junto, meu garoto! Próxima! Boa tarde, Nico! Aqui é a Márcia, do Jardim do Trevo. Márcia do Trevo, querido! Você é nota 1000! Mande um abraço pro Jardim do Trevo. E um abraço também pra toda a equipe do programa. Vamos mandar um balança lá pro Jardim do Trevo. Lá é a área nossa. Balança, o Trevo! É, o editorzão é de lá, o Tubarão. É, próxima! Boa tarde, Nico! Boa tarde! Eu e minha mãe não perdemos o seu programa. Você e sua equipe são nota 1000! Eu acabei de falar da minha equipe, porque eu amo a minha equipe aqui. Ô, Vivi, eles não estão... É a Milena, né? Usando Vivi lá, mas é a Milena. Ô, Milena, eu acabei de declarar meu amor pra minha equipe aqui. Eles não estão acreditando que eles são sensacionais. Vocês não acreditam? Aqui, a moça falando aqui, ó. Eu e minha mãe, não sei o quê, não sei o quê. Você e sua equipe são nota 1000! É equipe! Não sou eu que sou nota 1000, toda a equipe também. Eu amo vocês! Alô, Júnior! Me dá uma semana de descanso, Júnior! Apesar de eu amar a equipe, sou Milena do bairro São Cristóvão. Daqui a pouco o Júnior chega ali. É... Boa tarde, Nico! Adoramos você! Manda beijo pra nós, viu? No plural. Beijos. E os beijos que eu mando, você pega todos eles, né, Vanique? Pedro, Lucas, Juliana e Eduardo. Tá escrito lá no avatar. Gosta da calmaria? Gosta da calmaria, mas é o furacão em pessoa. É, mandou isso pra mim? O que é isso, ô Val, você é indireta pra mim? Olha lá o que escreveu, Juliana, ó. Gosta da calmaria, mas é o furacão em pessoa. Eu sou assim mesmo. Eu sou o furacão. Que hilda furacão, rapaz. Boa tarde, tio Nico! Eu estou aqui. Sou Laurinha, do São Remundo. Vamos de bolo de chocolate com creme? No! Ficou bonito, hein? Mas bolo não é meu forte, né? Ainda mais se estivesse no negócio cremoso. Chocolate. Olha, não vou dar o Bebiano. Aí, Bebiano, vai dar o sinal, ó. Ele não deixou você dançar pra nós na hora do almoço. Estou no Balão Geral e amo vocês. São nota mil. Não! Pode separar um pedacinho do Bebiano. Amanhã ele vai arrumar um jeito de deixar a gente dançar aqui. Ele não é bobo. Próxima. Marciano acabou de mandar uma mensagem pra mim ali. O Marciano. Olá, Nico. Boa tarde. Eu sou o Marciano, do Bom Jardim, Patinga. Eu e meu amigo Edson. Que está na foto. Enviamos um abraço pra você. Um abraço pro Marciano. Pro amigo Edson. Edson, forte abraço pra você aí no BJ. Nosso querido Marciano. Marciano, amigo do Marroquino. Do Leandro. Nosso Jamaica. É, Alô, Nicolmeca. Eu estou aguardando o Marroquino pegar as gravatas que eu fiquei de dar pro Marciano lá. Mandar as gravatas e mandar pra ele um terninho também. Eu pego. Com essa do Marciano, nós vamos... Terminou. Terminou. Vem comigo.